Na hora de encerrar não, quem? Nossa mentira! Na hora de encerrar não, não encerra não, não encerra não! Encerra não, não vou encerrar não, não vou encerrar não, não vou encerrar da bigode! Parça, anda a serra! Oi, boa noite! Tudo bem, cunhada? Tudo bom, cunhada? Meu, é o seguinte, mano, a gente precisa saber de umas histórias... Oi, tá escutando, Vida? Ah, vocês são muito perrequeiros, velho. A gente precisa saber de umas histórias aí do Magruna, mano. Vocês são muito perrequeiros, velho. E você é a melhor pessoa pra explicar pra gente essas ideias aqui. Você consegue ajudar a gente? Com certeza! Que é isso? Que é isso que vai falar, hein? Vou passar aqui pro meu parceiro aqui, ó. Se liga no que vai falar, hein? Não, tá ao vivo aí, mano, só um minutinho. Ele até disse que você... É a ex-mulher dele, a ex-mulher dele. Que ex-mulher? A gente ficou sabendo aí da sua relação com o Madruga, a gente quer saber umas ideias aí. Olá, mano. Alô? Você é a ex do Madruga? Você é a ex do Madruga, né? Certo. Ele era um cara abusivo? Não, acede essas ideias. Ele era um cara abusivo? Ou ele era um cara broxa? Ele era... Por que você tem nada? Os caras são muito pequenos, minha. Olha o mesmo que você vai falar, viu? Eu já sei quem é você. Não, não é só ex. É só ex, mano. Para. Madruga, para de ameaçar os outros, parça. Ele tá ameaçando. Não ameaça ninguém, não, parça. Ele é agressivo. Ele é o parça. Nós conhecemos as coisas também. Ele é agressivo. Deixa a cunhada falar aí, parceria. Pode falar, cunhada. Larissa. É Larissa. Larissa. Desculpa, Larissa. Você é cunhada, né? Então, Larissa. Entendeu? Deixa eu te falar o seguinte. Ô, mano. Entendi. Entendi. Não é, vamos dar. Só ex é Larissa, né? É que a gente coloca aqui cunhada. É que tá cunhada aqui, hein? É que tá cunhada aqui, caralho. É que não é só o nome dela, mano. Deixa eu perguntar um bagulho para ele. Eu vou perguntar aí. Que o De Bruyne vai falar aqui. De Bruyne. Ô, cunhado, o bagulho é o seguinte, mano. Madruga chegou aqui pagando de gostosão, de gatão. Que pega isso, pega aquilo. Como que era o Madruga aí entre quatro paredes, mano? Fala pra nós aí, por favor. No cotidiano. Representava? Ele tá um pouco emocionado. Ele já chegou falando dele, mas ele tá emocionado. Ele tá emocionado? Mas ele é com calma. Tá, porque ele não é tudo isso, né? Não é tudo isso? É a segunda, é troca. É o segundo Pix. É a segunda, o moleque. Tá falando a mesma coisa, viu, Madruga? É o segundo Pix, esse cara é muito malandro. Madruga é louco, viu, mano? Não é bem as histórias que você conta, não, viu, parça? É, viu? Fala aí, parça. Fala aí com ela. Não, cunhado, agora fala a verdade. Fala a real. Vocês ficaram quanto tempo juntos? Um ano e quantos meses? Só pra bater as faltas. Fica um ano, mano. Quanto? A gente ficou um ano e dois meses. É isso, foi o que ele falou. É você mesmo, cunhado. É você mesmo. Voltaria com Madruga. Você voltaria com Madruga? Você voltaria se ele te pedisse com carinho? O que mais ele deixava desejar? O que ele mais me deixava desejar com você? O que que era? Por que que não deu certo? Ah, ele era um cara muito, vamos dizer, eu não queria falar assim, mas ele era um meio mole. Entendi. Caralho! Caralho! Olha só. Por isso ele largou, entendeu? Isso não tava combinado. Ela sabe que eu sou minha tira. Caralho! Olha, Madruga! É assim o mole. Nossa, que vergonha, hein, João? Isso é um fato. Ah, mas é bom que... Ah, mas é bom que... A gente passou a ser especial e não tinha esse tempero. Não tinha esse tempero, né? Que ele fala que tem, né? Nem. Esse tempero baiano que ele fala que tem. Sazon baiano, coitinho. Tempero que ele é só sazon, né? Ele vai lá... Vai lá... O bom que ele não trai, né? O bom que você fica despreocupado. É bom que você pode ficar despreocupado. Pode deixar ele... Como? Solto, solto. Brocha, né? Ele é brocha também ou não? Brocha não. Brocha não, né? Brocha não, né? Brocha não, né? É, pelo menos brocha você não é. Só a ex falou que você não é brocha, mas pelo menos... Mas é mole, mas é mole. Que é quase igual. Meia bomba também, mole. Mole é meia bomba, né, pai? Não é brocha, mas é meia bomba. É a casa da mesma fita. É a casa da mesma fita. Vocês são muito perna, pai. Pior erro por ter chamado vocês. Vai ligar pra outro. Falei, vou trazer meus capangas aí pra fechar com nós. Pra passar um pano. Olha lá, pra passar um pano, pra nós dar uma perricada. Boa família do mini podcast. Você que tá assistindo aí esse corte, não tem tempo. Não tem tempo nenhum de... Porra nenhuma de assistir, mas dá tempo de escutar com fonezinho no ônibus, na academia, no Uber, indo pro trabalho, voltando. Tem várias coisas pra fazer e escutando. Então você vai lá na nossa plataforma de áudio e... Coloca lá o mini podcast que vocês vão encontrar esse capítulo inteiro. Boa! 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 Boa!